Então galera, continuo aqui, viajando aqui pelo interior de São Paulo, a gente está parando em vários lugares aqui na beira da estrada, aqui gravando. Na estrada tem muito verde, muita natureza aqui. Bom, a tatuagem japonesa, como eu até mencionei no vídeo anterior, tem muita coisa da natureza, muitos animais e muitas flores. E tem uma planta, que é uma planta, uma árvore, que ela chama momidi, umas folhas vermelhas, às vezes são meia verde, tem na tatuagem, que é ela meia verde, assim, para o amarelado. Essas folhas de momidi tem bastante na tatuagem. E ela, praticamente na tatuagem, a gente usa ela mais para a parte do outono, entendeu? Porque a tatuagem tem umas flores que são para o verão, outras para a primavera e as do inverno. E o outono a gente usa essa folhinha aí, que é a folhinha de momidi, que está aqui nesse vídeo. E essas folhas de momidi eu estou fazendo na perna de um cliente meu, que ele de vez em quando participa nos meus vídeos. E eu estou tatuando e fazendo a parte da cor toda no tebore. E se você não sabe o que é tebore, são aquelas varetas de bambu com as agulhas presas na ponta. Eu faço essa técnica já há um bom tempo e quase toda a entrada do meu vídeo eu tenho colocado um pouco dessa técnica para abertura. Então, mais para frente eu vou mostrar essa técnica e vou falar sobre essa técnica também. E também os bambus, a gente geralmente, a gente pega o carro, vai para a estrada, onde tem o bambu, tem os bambus. A gente não corta o bambu, a gente geralmente, a gente pega os que já estão caídos no chão e depois a gente leva para a cidade e a gente mesmo que faz. Eu vou mostrar esse processo depois em um outro vídeo. Bom, o vídeo de hoje foi esse e eu continuo aqui na estrada viajando e quem sabe nos próximos aí a gente vai mostrar em um outro cenário, em outra parte aí da estrada. Se você gostou do vídeo aí, deixa seu like e se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal, deixa sugestões para a gente gravar e faça os seus comentários também, isso daí é super legal e muito obrigado. Tô querendo parar de solda aí. Dá um joinha aí para a câmera, Diogo. Não, eu queria fazer só você aí. Olha lá, pô. Olha a carinha do Diogo aí, ó.